Oh, a palma vou dizer uma coisa, viu? Eu queria saber o que é que esse corno tá fazendo em cima da minha cama. Bora, corno. Pega o teu rumo. Pega o seu rumo. Tá vendo, não? O que é que esse corno tá fazendo em cima da minha cama? Só que me faltava mesmo. Vieira, quem tu pensa que é pra tu ficar falando que eu fui desse jeito, chamando ele de corno, tu não se enxerga, não? E agora, o que foi que aconteceu? Não posso mais reclamar porque o gato tá em cima da cama, não. E pior que ele fica do lado que eu durmo. O lado da parede é meu. E tu ainda vai botar ele de novo aí? Deixa ele aqui. Você tá, você não, já que você não se enxerga, meu amor, tem um espelho bi aqui e um espelho bi ali assim. Vá se olhar pra ver se você se enxerga antes de você ficar falando do bicho desse jeito. Eu, hein? Cada coisa. Ô, 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 Sara. Essa é, se você não tirar, eu tiro, Sara. Aí, viu? Não é que é uma coisa dessa? Bebo direito até do lado que é o dono da cama. E pra completar a situação, ainda me deixa conversando só. Ô, Sara, por favor, Sara, não precisa disso também, não.